Hum, palha italiana, que delícia, tudo bem Juliana? Tudo ótimo, e você? Muito bem, mas sua palha italiana é diferente, ela parece que é mais úmida. É, é que eu uso creme de leite. Ah, tô dizendo que é diferente? Dona Juliana Abud sempre deixa tudo mais cremoso e mais gostoso, né? É porque tem que ficar molinha, eu falo que eu não gosto, eu adoro brigadeiro, pra mim é o melhor doce que tem. A base da palha italiana é brigadeiro, mas não tem nada pior que se morder um brigadeiro e tá escarado, né? Eu também acho. E essa é uma palha italiana, então bem úmida, suculenta? Então ela fica mais molhadinha, mais molinha. Bem-vinda, viu? Até já. Palha italiana, vamos te ensinar a fazer uma palha italiana hoje, muito diferente do que a gente tá acostumada a ver, que normalmente a palha italiana, ela é seca, né? É, ela fica assim, porque a base é o brigadeiro. Hum, hum. E todo mundo tem a mania de colocar mel no brigadeiro, porque ele fica puxa. E eu acho, na minha opinião, é aquilo que eu falei no começo do programa. O doce tá açucarado, pra mim, já tá velho, já pode esprezar, não é legal. E aqui você chegou a uma receita que a gente consegue deixar essa palha italiana bem dentro da característica principal dela, só que mais cremosa, mais cremosinha. Hum, eu vou pegar uma, tá? Só pra ver se você tá falando a verdade. Vamos ver se isso é verdade? Eu vou morder uma e mostro pra vocês. Se ela tá cremosinha, ó. Hum, só de pegar a gente já vê, quer ver, ó. Hum, olha isso, Tim. Hum, isso aqui é maravilhoso. Hum, olha, não fica muito doce. Que é chocolate, é cacau que você usa? Eu uso chocolate 50% e cacau. Olha, qual a característica dessa palha italiana? Você conhece palha italiana, sabe que a palha italiana, ela é sequinha, olha essa. Cremosa e puxa. Hum. Quer provar uma, Tim? Vê se você concorda comigo. Hum, pode ser que eu esteja sendo tendenciosa, né? Pega essa aí, vê o que você acha. Vocês quer provar, meninos? Aí eu passo pros meninos. Pra ver se todo mundo concorda comigo. Que essa palha italiana, você vai vender, vai ganhar muito dinheiro. Não é muito bom, Tim? Muito bom. Muito bom, né? Prova aí, Manolo. Você que é exigente, não é muito bom? Olha, sem puxar esse um saco, é a melhor palha italiana que eu comi até hoje. Você sentiu o crocantinho que tem no meio? Sentiu o quê? Um crocantinho no meio, diferente. Eu senti um crocantinho, mas eu senti que o biscoito também não fica em grande quantidade. Não. Hum. Vamos provar? Nossa, que delícia. Não dá pra pegar mais uma. Hum, deixa eu lavar as nossas. Muito bom, hein? É, e ela é muito facinha de fazer. Fácil, é? Fácil e rápido. Hum. Meninos que provaram, não é uma delícia? É um espetáculo. Isso aqui você vai vender como você nunca imaginou. É uma receita barata também, né, Júlia? É barato e é fácil, rápido. Gostoso demais. Olha, o que a gente vai usar então nessa palha italiana maravilhosa? Nada enjoativo. Duas latas de leite condensado. Bom, né? Não tá de comer um monte. Uma caixinha de creme de leite. Uma colher de sobremesa de manteiga sem sal. Quatro colheres de sopa de chocolate em pó. 50%, isso é importante pra você conseguir ter esse resultado que eu falei aqui. Maravilhoso. Duas colheres de sopa de cacau em pó. Meia xícara de chá de amêndoas. Ai, olha o crocante aí. Depois, uma xícara de chá e meia de bolacha Maria ou de leite ou de amido de milho. Triturada grosseiramente, né? Com a mão. Quebradinha. E uma xícara de chá de açúcar refinado pra gente polvilhar. Anote que isso aqui é maravilhoso. Hum, é bom, né? Muito bom. Ótimo. Nós vamos pegar uma panela. Tá. E a amêndoa a gente só sente num momento ou outro, né? Exatamente. Não é, assim, não fica aquela persistência, né? Até porque se você colocar muita amêndoa, vai encarecer, né? É verdade. Eu já tô salivando quase em gás, que eu não só de olhar pra ela. Eu não devia ter provado uma agora. Muito bom. Você provou, Riquinho? Bom, né? Você comeu cinco? Que ordinário. Você viu isso, Zé? Comeu cinco. Que senhor. Eu gosto sempre de derreter primeiro a manteiga. Por quê? Dá uma diferença na textura? Primeiro que a manteiga, se você derreter, ela fica mais forte e misturou os demais ingredientes, tá? E, gente, é legal sempre usar a manteiga, porque a manteiga, ela realça o sabor do chocolate. Então, mas é o seguinte, a gente vai desligar o fogo. Vou esperar vocês voltarem, porque a gente vai pro intervalo e a gente começa. Vai começar o fim aqui, certinho, mas, ó, se não anotou a receita, na volta eu repasso, porque vale a pena. É maravilhosa. Dois minutos só, até já. Nina, é um espetáculo. Olha, manteiga já derretida, manteiga, não margarina, como você falou, né, Ju? Isso. Agora, quer colocar aí? Agora a gente já coloca os demais ingredientes. Leite condensado. Deixa eu deixar o fogo ser ligado aqui, a gente já fazendo. O rendimento é de quantas palhas italianas? Olha, dá aproximadamente 30 palhas italianas. Um rendimento bom, né? É, assim, não tão grande quanto essas que estão no saquinho. Como aquela da travessa. Isso. Essa daí que os meninos estão mostrando. Tá, tá, dá um pouquinho maior que essa da travessa, mas dá umas 30. E o custo é de quanto? Sai em torno de R$ 9,00 a receita toda. Pouquinho, né? É. Então, lembrando que a gente tem o chocolate em pó, 50%, e o cacau em pó, para poder ter esse resultado. Se não achar o chocolate de 50%, você usa o de 32% e coloca, acrescenta uma colher de sopa a mais por lata de leite condensado. De cacau em pó, né? É, tá. Não, assim, você acrescenta uma colher a mais de chocolate. Ah, de chocolate. Tá, não de cacau. É. Aqui você não coloca nem a bolacha e nem as amêndoas, né? Isso fica para o final. Tá. Aqui a gente vai precisar de um ponto, que qual seria esse ponto? Um ponto de brigadeiro. De soltar do fundo, né? Isso. Quando começa a soltar do fundo, a gente coloca a bolacha e as amêndoas. As amêndoas são cruas? Amêndoas cruas. Pode usar, se não tiver amêndoa, pode usar nozes, castanha do Pará, castanha de caju, o que você tiver. Só o amendoim que vai deixar um sabor muito forte, né? Eu não gosto muito nem de amendoim e nem da castanha de caju. Eu prefiro as outras amêndoas. Hoje o que a gente tem de mais barato no mercado é amêndoa mesmo. Então use amêndoas. Bom, enquanto a gente espera chegar no ponto, eu vou até ali, posso ir? E volto rapidinho, tá? Já. E aí a gente mostra o ponto aqui de soltar do fundo da panela. Lembre-se que pra gente ter esse resultado, você tem que ter, antes de mais, né? Da consciência da qualidade dos produtos que você vai comprar. Qualidade é tudo. Não adianta você falar, ah, vou economizar. Vamos voltar pra cozinha? Hoje estamos fazendo pala italiana. Receita fácil. A base, gente, é um brigadeiro. Não deixa de ser. Quer comer um pouco pra você? Pode mexer. Enquanto você mexe? Você vai mexer, você vai sentir que ele já tá começando a soltar aqui do fundo. Ah, é? É. É rápido assim, é? É que aqui tá no fogo bem alto, aí você não pode bobear. Bobeou, queimou. Isso. Quando começou a soltar assim do fundo, a gente já acrescenta. Hum, no que ele começou a soltar do fundo, ela nem soltou totalmente. E os biscoitos? Agora você vai mexer até soltar o fundo. Até soltar totalmente do fundo. Por isso que a gente não vê depois os pedacinhos da bolacha, né? É. Ela acaba, parece que, misturando um pouco, né? Ela acaba misturando bem, ela incorpora bem no brigadeiro. Por isso que você acrescenta quando tá começando a soltar do fundo e não no final, né? Depois que chegou no ponto que a gente já vai mostrar, você coloca numa travessa. A gente coloca numa travessa untada com manteiga ou margarina, aí pode margarina e polvilhada com açúcar. Por que que tem que ser polvilhada com açúcar? Que é pra soltar mais fácil na hora de cortar, porque depois a gente vai passar de novo no açúcar, tá? Tá bom. Mas é só pra facilitar um pouquinho na hora de soltar. Tá. E deixa quanto tempo pra depois poder cortar? Então, olha, esse aqui eu fiz de manhã, eram umas 11 horas da manhã, mas quando foi 2 horas já tava frio. Ele tem que tá totalmente frio pra eu conseguir cortar? Pra conseguir cortar, tem que tá totalmente frio. Porque senão, o que que vai acontecer? Ele vai ficar mole pra você tirar. Eu vou cortar e ele não vai ficar num formato bonitinho, né? Exatamente. Tudo bem que dá pra acertar com a mão, né? Na hora que a gente passa, mas senão ele fica muito difícil de tirar. Olha, eu acho que tá quase solto. Vê o que você acha? Você gosta mais durinho? Não, eu gosto mais molinho. Passando do meio, ó. Então, já pode tirar. Pode tirar? Pode. Deixa eu mostrar só pro pessoal de casa. No que a gente abre, ó, ele já marca, tá vendo? Porque se a gente deixa mais, pode correr o escudo de açucarar, né? É, eu só vou dar uma dica. Se tiver, assim, um tempo muito úmido, chovendo muito, vocês podem deixar cozinhar um pouquinho mais. Por que chovendo muito muda? Porque se pegar umidade, o doce dá uma derretida. Entende. Presta esse outro aqui. Porque esse aqui tá muito quente. Pera aí, só pra gente pegar. Toma cuidado na hora que eu vou colocar na travessa, hein, gente? Obrigada, Zé. Eu prefiro paninho do que luva. Dá uma travessa um pouco maior. Essa travessa aqui, que eu tô cortando, é o tamanho ideal. Tá, tá? Só que depois a gente arrasa. Deixo aqui, então, até que esfrie totalmente. Exatamente. Ó, porque na hora que a gente tira, ele começa com um pouquinho de forma. Tá. Tá. Esse aqui, os biscoitos ficaram maiores. Eu coloquei mais no fim, ó. Ele ficou maior. Então, ele vai aparecer mais. Aquele ele vai aparecer menos como o nosso da mesa, né? Ele vai aparecer menos que a gente colocou um pouco no começo. Tá. Eu fiz de propósito que era pra poder mostrar a diferença mesmo entre colocar no começo... E no final. E no final. E tem quem prefira com uma quantidade de biscoito, assim, mais marcada, né? Maior. É, sinta mais, tá? Você passa no açúcar refinado e depois não derrete? Não. Não? Hum, que ótimo. Venda quanto, você acha? Olha... Você compra o vendimento de 30 numa receita, custa de 9 reais. Aí dá pra vender a 1 real. 1 real? Só o real? Não, você pode vender por mais, mas depende do lugar que você tá, né? Eu nunca vejo mais nada a 1 real. Nem no semáforo você compra coisa a 1 real. Tudo é 1,52? É, mas se você for vender pras pessoas revenderem, aí você tem que vender um pouco menos. Cara, se você for vender pro seu cliente final, aí você pode vender um pouco mais. E usar a criatividade. Você pode pôr num vidrinho e vender um pouco mais. Você pode vender... Com um saquinho. Colocar num saquinho e dar um lacinho. Colocar um cartãozinho pra lembrancinha de festa. Pode criar, né? Então, tudo isso faz com que você tenha um lucro maior. E a validade da palha italiana desse jeito? A palha italiana, ela dura bem 10 dias. 10 dias? 10 dias, ela tá perfeita. Agora, lembre-se da qualidade dos produtos, que isso é primordial pra você ter um bom resultado. Não dá pra você ter um bom resultado se você não escolheu bem os ingredientes, né? Exatamente. Isso é super importante. Quem quiser saber dos cursos, como mandam seus cursos? Agora, eu vou sair daqui e já vou dar aula. Ah, já vai dar aula hoje? Vou, vou sair daqui correndo, porque eu tenho aula 6 e meia. 6 e meia, vai ter que correr mesmo. E aula de que que você tem hoje lá? Hoje eu tenho aula de lembrancinhas comestíveis. Hoje, aqui. Hoje, Nipiranga e amanhã eu vou estar na Zona Leste com a mesma aula. Com a mesma aula. E tem outras que o pessoal vai te ligar. E mês que vem, assim, eu tô lotada de curso novo. Que legal. Que é difícil. Julho e agosto vai ter bastante aula. Aí, em setembro, eu dou uma parada que eu saio de férias. E aí, eu tô... E volta pro final de ano, que é puxado, né? Exatamente. Deixa eu lembrar, então, do telefone da Juliana Abud. Encomendas também? Também. Também, né? Eu falei que esse mês... Quando todo mundo começa a ficar sem encomenda, é pra mim a melhor época, que é junho, julho e agosto. Pra mim, é o período que eu mais trabalho. Então, eu queria saber das encomendas também da Juliana Abud. É só você ligar no 011-3375-9356-3375-9356. Ou, então, acessar o site julianaabud.com.br. Obrigada, Ju. Obrigada, você. Obrigada, divino, viu? Obrigada. Olha, se você nunca comeu uma palha italiana fantástica, não sabe o que tá perdendo. Faz essa receita. Divino é pouco. Muito bom. Mas faz com a proporção certinha do chocolate, como a Ju mostrou, tá? Por favor.